Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar agora de uma decisão do Tribunal Superior de Justiça que, por unanimidade, entendeu que voodoo não é crime. É, meu amigo, você encomendar trabalho para matar outra pessoa não é ameaça da vida dessa pessoa. Vamos entender essa decisão aqui. Essa notícia foi sugerida por Lula e Mouro na Estratégia das Tesouras e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Olha só, vocês lembram daquela época que eu fiz os vídeos aqui ao vivo e a gente fazia o nosso voodoo no Lula? Olha só aqui, tem o voodoo do Lula. Tem um espeto aqui no pulmão dele, olha só. Está com infecção bacteriana, uma parte está funcionando devagarzinho aqui. Depois vai ser no ouvido, na garganta, no saco e no cérebro. Olha só, vai acabar morrendo esse mané. Mas aí que está, isso aqui é voodoo. Isso aqui é brincadeira, não é nem voodoo de verdade, porque eu não levo isso a sério. Foi um caso que aconteceu lá em Goiás, em que aconteceu o seguinte. Uma pessoa teria contratado um trabalho de uma religião qualquer, não sei qual religião aqui, voodoo talvez, macumba, não sei. Um trabalho para matar sete pessoas. E aí o pessoal coloca aqui que justamente isso não é uma ameaça. E curioso que isso daqui dá para a gente puxar também a definição de ameaça da ética libertária. Repara, isso também não seria ameaça na ética libertária. Por quê? Uma ameaça é só quando alguém ameaça a sua vida, mas de forma direta, imediata, naquele momento, de forma factível. Realmente ela pode te matar naquele momento, né? E nesse caso aqui, o que os juízes entenderam é que, olha só, você fazer um trabalho, parece que tinham sete cabeças de cera, sei lá o que tinha esse trabalho que eles iam fazer aqui para as pessoas morrerem e coisa e tal, e as supostas vítimas da ameaça eram o promotor de justiça, o presidente da Câmara Municipal de São Simão, um jornalista, e não sei o que é lá, ou seja, o cara estava chateado com essas pessoas, queria que elas morressem, aí fez um trabalho, ou encomendou um trabalho cheio de coisa lá, com cabeça de cera e não sei o que é lá, pequenos bonecos, um boneco de voodoo e coisa e tal, e isso faria as pessoas morrerem. Só que a questão é, na prática isso não tem o condão de fazer ninguém morrer, né? Tem pessoas que acreditam nessas coisas? Sim, mas você tem que sempre adotar nesse caso a definição restrita, ou seja, só se realmente tiver uma demonstração física de que isso causa algum problema. E como não tem essa demonstração, não tem ameaça nesse caso, né? E é o que eu falo, o mesmo vale para outras situações que na ética libertária não são consideradas ameaça, né? Olha só, um dia eu vou te matar, hein? Não, não é ameaça na ética libertária, porque não é agora, não é nesse momento, um dia, meu amigo, um dia, agora na lei, é considerada ameaça. Então, assim, tem essas nuances sobre o que é uma ameaça, o que não é uma ameaça. Lembra, o PNA, o princípio da não agressão, que é meio que basilar na ética libertária, diz que você só está autorizado a usar violência contra uma pessoa, se ela usar violência contra você, ou ameaçar usar violência contra você. Isso faz sentido, porque para para pensar, uma pessoa aponta uma arma para você e fala, me passa o seu relógio, senão eu te dou um tiro. A pessoa te machucou, ela fez alguma coisa, usou violência com você? Não, em princípio não, ela só ameaçou usar violência com você, ela apontou uma arma para você. Então, nesse sentido, a ética libertária já autoriza você a usar violência contra ela. Se você puxar um revólver e acabar com a vida dessa pessoa, está justificado, porque ela apontou uma arma para você primeiro. Mas repara, isso é muito importante, tem que ser uma ameaça imediata, factível, naquele lugar, naquele momento, e você sabe o mecanismo dela se concretizar. Não pode ser, por exemplo, como muita gente usou na época da pandemia, ah, mas você saindo, pode ser que você contamine o porteiro, e o porteiro contamine o motorista do Uber, e o motorista do Uber contamine não sei o que lá, e depois alguém pode entregar comida na minha casa e me contaminar, e coisa e tal, então você está me ameaçando. Não, não existe isso, a ameaça tem que ser proposital naquele momento, naquela hora, e a pessoa tem que ter a intenção de fazer a coisa também. Então, ou seja, não se pode expandir esse conceito de ameaça de forma alguma. Isso é um alerta que o próprio Hoffman fazia lá na ética da liberdade, por quê? Porque se você começa a expandir esse conceito de ameaça para qualquer coisa que possa gerar um risco e coisa e tal, aí acabou, né, você chega no Estado, né, porque para pra pensar, até proibir arma você pode proibir. Não, porque se você tiver uma arma, existe um risco de você manusear a arma errado, a arma cair no chão, disparar, ricochetear no teto e me atingir. Então você não pode ter arma que você está me ameaçando se você tiver uma arma. Para pra pensar, você consegue justificar qualquer decisão do Estado com base num conceito de ameaça amplo. Então é extremamente importante lembrar que a ameaça na ética libertária ela tem que ser imediata, tem que ser intencional e tem que ser factível. Tem que ter as três características para ser considerada uma ameaça. Se ela não for intencional, se ela não for imediata, se ela não for factível, ela não é uma ameaça. Nesse caso aqui também cairia nessa mesma coisa, né, ah, vou fazer um trabalho de voodoo. Vocês viram aquele episódio do Cartman no South Park em que ele fazia uma... ele entrava para uma briga de feiticeiros, né, e aí os feiticeiros de duas facções começavam a brigar um com o outro. Zzzzzzzzzz... Zzzzzzzz... Só que isso não faz nada, né. Isso não existe, na verdade, né. Bom, tem gente que acredita nessas coisas, né. Eu sou extremamente cético, não acredito em nada, na verdade. Mas, enfim, mesmo para quem acredita, a lei não pode se basear em crenças não físicas, né. Você tem que ter um elo físico de ligação, senão fica impossível também. Senão eu crio aqui a minha religião própria, que eu acredito que se você falar qualquer coisa que eu não goste, você está me ameaçando e aí pronto, né. Aí eu posso fazer qualquer coisa. Não tem lógica isso. Tem que ser algo com ligação física comprovada. Pronto, boneco de voodoo não é ameaça, viu. Que bacana isso. Estou liberado para fazer mais voodoo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.